Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou convidar você a fazer um passeio por Santiago de Compostela. É uma cidade que há muito tempo eu queria conhecer e vocês vão ver que vale a pena porque é uma cidade super encantadora. Santiago de Compostela é uma cidade e município no noroeste da Espanha, é a capital da comunidade autônoma da Galiza e faz parte da província da Corunha e da comarca de Santiago. Hoje o tempo amanheceu super nublado e estava chovendo nesse dia, mas mesmo assim não estragou o nosso passeio. Nós nos planejamos só para ficar aí nesse centro e conhecer um pouquinho do centro histórico da cidade. Santiago de Compostela é patrimônio da humanidade desde 1985. Há séculos que Santiago atrai visitantes e peregrinos do mundo inteiro. Esse pórtico que vocês estão vendo, ele se chama o Pórtico da Glória e essa praça que vocês viram no início do vídeo, onde fica essa catedral, que é a Catedral de Santiago, se chama Praça do Obradoiro. Essa praça é o ponto principal aqui da cidade de Santiago e nela também vocês podem pegar esse trenzinho, que é tipo um trenzinho que vai fazer um passeio turístico por toda a cidade de Santiago. Nós pegamos aqui na Praça do Obradoiro e pagamos 6 euros por pessoa para fazer um passeio aproximadamente de 45 minutos. Vem com o trabalho da cidade de Santiago eznite. Nós chegamos lá no período do dia de dia do dia, em dia de dia de dia. No período de dia do dia do dia. Vem com o escultor que chegou Francisco Assarei. Do the left, you can see the monument to Saint Francis. Allá é Anston Clos. Ereitido em 21ª, o bairro de Galicia na escultura, Francisco Azoré. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem quitandas A arquitetura é toda no estilo Gótico No estilo barroco E cada cantinho Cada rua que você passar Você vai ver Um cantinho que te encanta Tava chovendo nesse dia Mas nem por isso atrapalhou o nosso passeio É super gostoso caminhar por Santiago Eu super recomendo Nessas ruas Vocês vão encontrar Lojas de souvenir Muita coisa E pasmem Tem coisas que valem a pena Você comprar e levar de lembrança Pra casa Eu me deparei aí com essa Com essa barraca Vamos dizer assim Com bolsas, pulseiras Todas em couro E eu não resisti E acabei Escolhendo uma bolsa Que eu estou apaixonada Que é essa bolsa aí Ela custou 18 euros E ela é toda em couro Com esses detalhes Super bonitos Bom Paramos um pedacinho E agora Continuamos aí A nossa caminhada E agora A nossa caminhada Essa praça que vocês acabaram de ver aí no vídeo Agora há pouco É a Praça da Quintana E onde a gente se depara também com uma igreja Que é visita obrigatória Pena que assim Através do vídeo Vocês não conseguem ver assim Visualizar A grandiosidade dessa igreja Os detalhes Toda trabalhada em ouro É uma coisa linda Realmente É encantador Eu fiquei apaixonada por Santiago E há muito tempo E há muito tempo já queria conhecer Algumas partes da igreja Estavam em restauração Então Atrapalhou um pouquinho Um mais No mais Deu pra gente ver assim E se encantar Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Desse passeio Agora nós já estamos indo embora Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau